Em, sei lá, 60, 70% dos casos, você tá até certa, tá? Que tem falcatrua, tem política, tem gente que é bancada pra fazer esse tipo de coisa. Mas esse aí, hoje, especificamente, nem foi organizado pela torcida organizada. Ele foi organizado por torcedores. Inclusive esse aí que tá falando com o Pumita é um torcedor comum. É um torcedor de arquibancada, que vai ao estádio e tá cansado. A cobrança do Vasco da Gama, Isabelle, e aí relacionada às outras cobranças, ela não é uma cobrança normal. É uma cobrança de um torcedor que está extremamente cansado de ser humilhado o tempo inteiro. Então, isso já aconteceu, como a Fernanda sugeriu aqui, do 4x0 contra o Criciúma. Que as organizadas foram ao CT com anuência, com autorização do Vasco, conversaram numa boa, do jeito chulo deles, até porque você não pode ficar cobrando racionalidade de quem tem uma paixão cega, que é a do futebol. O futebol é um esporte passional. E aí você não vai cobrar e dele falar bonitinho como se estivesse no tribunal. Isso não existe. Isso não vai acontecer. E tem outro ponto, que é esse de ontem. 6x1 para o Flamengo. A maior derrota da história do Vasco no Clássico dos Milhões. Então, o protesto de hoje é indignação pura. Não tem motivação política, não tem motivação... É indignação do torcedor que está cansado de ser humilhado. Vamos deixar o povo entender o que aconteceu e, na volta, você dá a sua opinião. A crise do Vasco estourou de vez. Ainda nesse protesto de manhã que a gente mostrou agora, hoje de hoje, a gente vai ver o que foi dito entre jogadores, torcida e o presidente Pedrinho. Cadê? Desde cedo, os torcedores já ocupavam a entrada do CT Moacir Barbosa, com faixas criticando o elenco Cruz Maltino. Um dos mais cobrados foi o zagueiro Maicon, que entrou rapidamente em um carro de aplicativo. O lateral Paulo Henrique também esteve entre os alvos da torcida e parou para falar com os vascaínos. Fala para vocês que a gente vai trabalhar, que a gente vai se predicar ao máximo. Não pode acontecer realmente. A gente tem que vocês copiar de jogo. Pumita Rodrigues ouviu em silêncio as críticas pelas falhas contra o Flamengo. Jogadores, segundo gol, pelo amor de Deus. Com o jovem em Rayan, os manifestantes subiram o tom. O presidente Pedrinho puxou a responsabilidade e pediu respeito dos torcedores. Pode ser melhor falar comigo, sobrar de mim, deixar os jogadores tranquilos. Sim, sim, sim. E eu volto aqui e falo com vocês. Vamos lá, o Pedrosa deu a opinião dele, que é praticamente parecida com a minha, né? Um detalhe ou outro, a gente tem a mesma opinião. Eu sempre falo da importância da torcida de algum momento ter uma aproximação com o jogador, ainda mais num momento truculento como esse, para você, às vezes, ter um descolamento de entendimento do tamanho do clube, que o torcedor sabe muito bem. E aí cola, né? E mostra. Mas, Venê, a gente sabe que a sua opinião é um pouco contrária à minha do Pedrosa. Eu queria que você me falasse o que você acha sobre esse tipo de abordagem de um torcedor na porta de um CT, falando e tentando abordar os jogadores. Boa tarde, Venê. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Estamos falando de um dos piores momentos da história do Vasco da Gama. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Mas nada do que acontece dentro de campo justifica o que esses torcedores fizeram nessa quarta-feira. Uma humilhação. Eles humilharam os jogadores. Eu sou totalmente contra esse tipo de protesto. A gente já falou sobre isso aqui em outras oportunidades. Não gosto. Concordo que tem que ter uma aproximação dos torcedores com os jogadores, até mesmo para os jogadores entenderem um pouco a grandeza do Vasco da Gama. Mas eu acho que isso pode ser feito entre quatro paredes. Algo combinado. E você pode se reunir ali com os líderes do elenco. Não essa exposição que eles fizeram hoje. Inclusive, tem um vídeo ali que a gente consegue ver. O Pedrosa mencionou que não foi feito pela torcida organizada. Mas, independentemente de quem fez o protesto, foi uma humilhação com o próprio Pulmita. Você vê o torcedor cobrando e botando o celular na cara dele. Qual a necessidade de fazer isso? Estou totalmente contra. Eu acho que isso não vai fazer os jogadores correrem mais dentro de campo ou até mesmo a equipe melhorar taticamente ou individualmente falando por cada atleta. Acho que isso aí não adianta de nada. Entendo que a fase é terrível, que eles passaram por uma humilhação muito grande diante do maior rival aqui no Rio de Janeiro. Mas nada, nada justifica o que esses torcedores fizeram lá. Independentemente se é de torcida organizada ou não. Na minha opinião, eles estão errados. Querem conversar com o elenco? Combina com o Pedrinho, que é o atual presidente. Fala, ó Pedrinho, a gente quer conversar aí com os líderes do elenco. Vai lá numa sala restrita e conversa. Isso eu sou a favor. Agora, o que eles fizeram hoje, a faixa, pra mim é o de menos. Agora, a forma como eles abordaram os jogadores, humilhando os jogadores, se põe no lugar do atleta. Ninguém ia gostar de passar por isso. É uma sensação de potência. O atleta nada pode fazer. Imagina se um atleta perde a cabeça e sai do carro ali e vai pra cima de algum torcedor. E aí a gente vai ficar criticando o atleta que perdeu a cabeça. Eu acho que isso aí não vai mudar em nada. Vocês já sabem a minha opinião a respeito disso. Ah, não, teve agressão. Mas teve agressão com palavras, que muitas vezes é muito pior do que até mesmo a agressão física. Calma, porque ele ganha tudo na última década. Fica calmo. E acontece a mesma coisa lá no Flamengo também. Acontece, ele não concorda. Não, eu sou contra. Mas vamos lá. Malco, eu tô querendo dizer, você fica calmo. Eu tô calmo. Mas vamos brigar. Eu só quero colocar um contraponto aqui. O Vene cita uma frase, se põe no lugar do jogador. Beleza, se põe no lugar do torcedor. Se põe no lugar do torcedor. Eles foram humilhados aí na porta do trabalho deles. E o torcedor que vai ao estádio todo dia é humilhado como foi humilhado. O torcedor que gasta dinheiro. O torcedor que gasta passagem. O torcedor que compra a camisa organizada. O torcedor que faz de tudo por eles. Inclusive sempre apoiou os mesmos jogadores que estão aí ano passado, esse ano. Então assim, o que eles podem fazer? Dentro de campo eles podem fazer. Eles podem se dedicar mais. Eles podem correr mais. Quando o cara fala assim, pô Pumita, ainda falou assim, Pumitinha, Pumitinha. Pô, você deixou o Pedro fazer um gol de peito. Você ficou parado olhando. E aconteceu isso. Quando o Paulo Henrique ficou olhando, o Bruno Henrique também finalizar. Aconteceu isso. Então assim, se coloca no lugar do jogador. Me coloco. Acho que isso vai mudar o Vasco da gama. Isso vai mudar. O Vasco vai começar a jogar pra caramba por causa disso. Vou repetir o mesmo discurso depois da partida contra o Criciúma. Não. Isso não vai mudar. Em campo não interfere. Agora, é válida a humilhação que o torcedor tomou no Maracanã. E é válido também o torcedor protestar. É válido o torcedor mostrar indignação pra eles que é o Vasco da gama. O Vasco sofreu a maior goleada da sua história pro seu maior rival em 2024, depois de ter gastado 300 milhões de reais no time. Então se o torcedor não pode, obviamente, com outras palavras poderia ser muito melhor, mas não dá pra cobrar racionalidade de um torcedor que só apanha há 25 anos. É só porrada atrás de porrada. É só humilhação atrás de humilhação. Aí eu vou aqui falar que eu não concordo com o torcedor colocar... Não vou de jeito nenhum. Assim como o jogador também se sentiu humilhado, o torcedor se sente humilhado há meses, há anos. Todo jogo, jogo após jogo, o torcedor se sente humilhado. Por quê? O que o jogador pode fazer? Correr em campo, se dedicar em um time que toma de seis. Mesmo sendo muito pior que o Flamengo, tecnicamente, investimento, não tem justificativa. E o Pedrinho falou isso no vídeo ontem. E ele mesmo assumiu a responsabilidade, porque no vídeo aí ele fala que vai conversar com os torcedores. Então assim, não tem como... Eu acho que em, sei lá, 80% dos casos, você entende, isso aí não vai mudar muita coisa. No caso do Vasco, não tem como mais ter passividade. Não tem como descredibilizar o sentimento do torcedor de humilhação o tempo inteiro. Então eu, particularmente, não vejo problema nenhum. Eles têm que entender a camisa do time que eles vestem. Vamos dar um exemplo aqui, o próximo jogo do Vasco é contra o Palmeiras. Se estou errado, é contra o Palmeiras. Supondo que venha mais uma goleada, mais... Enfim, algo histórico. Mais um 6x1. E aí isso vai justificar novamente o torcedor ir lá na porta do C3. Mais uma cobrança. Eu sou contra uma cobrança. Gente, não faz... Venê, se torna mais um 6x1, a cobrança... Olha só, olha só, gente, eu não sou contra a cobrança. Eu sou contra a forma como eles estão cobrando. Mas que forma, Venê? Eles não bateram em ninguém. Isso é humilhação, gente. Não, não, calma. Mas o lugar de torcedor, na minha opinião, é no estádio. Não é na porta do C3. Quem vai se magoar... Então, quando compra a comprar produto oficial, paga sócio-torcedor, paga tudo, então esquece o torcedor. Porque se o torcedor não pode cobrar... Não, faz se quiser, velho. Não, faz se quiser, não. Quer cobrar, paga o ingresso, vai lá no Maracanã. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai lá no São José. Eu vou falar agora. Gente, isso aí é humilhação, humilhação é o que os caras fazem em campo com a torcida, Mas ele só, humilhação com o torcedor, velho. Tervosa, eles estão entregando... Ele vai se magoar, não pode... Minutos! Minutos! A folha salarial do Vasco não condiz com o que o Vasco... Não, 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 olha só, olha só, olha só. Isso aí já é uma outra discussão. Por exemplo, o João Vitor, o Vasco contratou o João Vitor por quanto? 6 milhões de euros? Quase 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. A gente debateu isso aqui. É um valor extremamente alto. Exatamente. E a culpa do João Vitor? Olha só, o Amazonas, o Amazonas, com tudo a respeito ao Amazonas, tomou 2 gols do Flamengo em 2 jogos. O Vasco tomou 6 do Flamengo em 1 jogo. Se for pegar os últimos 2 jogos do Flamengo... Mas no contexto, teve mudança de treinador, Pedro. Ah, toma 6, beleza. Não, não é beleza. Não, beleza. Não, beleza. O que aconteceu... Não, olha só, olha só, gente. Foi uma humilhação do torcedor. Humilhação. Beleza. Isso eu não tô tirando, gente. É humilhação. É humilhação. Mas nada vai justificar o que os torcedores fazem. Isso é agressão, gente. E não precisa ir na enquete. A gente vai continuar a exceção. Lá no CT do Nino do Rubio quebraram o carro da Rascaeta, não sei o que, quebraram o carro do... Totalmente contra isso. E não fizeram isso dessa vez. A galera sentou e falou assim, irmão, baixo o vidro aí. Vamos conversar. Muitas vezes a palavra dói mais do que agressão física. Deixa eu mostrar isso, cara. Calma, calma, calma. certo, a segunda opção o protesto foi violento, mas isso aqui não foi, né? Não foi. E a terceira opção só atrapalha o time, por hora vencendo olha só, deixa eu falar uma coisa Foi violência verbal, isso aí eu concordo Eu vou dizer uma coisa, vocês sabem sempre minha opinião aqui sobre isso Vocês sabem como eu sou uma torcedora de arquibancada ultimamente a gente trabalha, não tem como, mas enfim eu nasci nas arquibancadas da Carioca, que nem vocês dois aqui e a gente tem o futebol e o nosso time como a nossa vida Nós somos essa realidade E assim, as pessoas que amam o Vasco, o Flamengo, o Botafogo o Fluminense, aquelas que estão na arquibancada o time é a vida dessas pessoas, elas vivem pelos seus times, é como uma religião, vamos dizer assim E aí, quando você está tomando, Vener, lá está na cabeça lá está na cabeça, lá está na cabeça e você é humilhado, porque foi o que aconteceu no último jogo, o vascaíno foi humilhado, eu virei pro meu marido aos 50 do segundo tempo e mandei um whatsapp pra ele vai embora sabe que ele me mandou uma foto sentada assim eu não consigo levantar da cadeira esse sentimento ele estava se sentindo humilhado como é que a gente externa isso? mas isso não vai justificar a minha opinião eu acho interessante sempre o torcedor ter um contato assim porque o de arquibancada é uma coisa única mas por que esse contato não pode ser algo combinado entre quatro já foi, Vener foi com a alma aquela vez que a gente não conseguiu não, aquela vez que a gente não conseguiu foi, Vener a gente acompanhou a live mas vai, 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 vai não funciona daquele jeito não funciona entre quatro e três não funciona desse jeito aí mas se não tiver a cobrança então, vamos fazer o seguinte vamos matar então é time pequeno não tem torcida então, vamos matar então não, não é matar aqui então, vamos fazer o que? não, ninguém isso não tá chegando nem perto de morte pelo amor de Deus porque não tem agressão aqui tem agressão tem agressão verbal isso muitas vezes é pior e a agressão visual que eles protagonizaram no Maracanã pro torcedor? ô Pedrosa eles interessam aquilo que eles fazem o torcedor que viaja três horas de ônibus que paga ingresso que paga camisa que vai lá torcer porque foi torcer contra o Criciúma porque foi torcer contra o Alga Santa porque foi torcer contra o Maracanã ou o cara sentado no seu carro ouviu algumas palavras de uma revolta eu nunca vou normalizar isso aqui eu me boto no lugar da preta então olha só quando o Flamengo empatar de um a um com algum time aí que sei lá que é de terceira divisão lá na Copa Libertadores ou que é de baixa prateleira e você vai falar assim é uma vergonha não sei o que eu vou falar então Vernei, eles estão entregando o que eles podem eles estão entregando o que eles podem Pedrosa não é isso você pode achar isso eu só nunca vou concordar com o torcedor do Flamengo o Flamengo pode tomar de seis do Amazonas eu nunca vou concordar com o torcedor que vai na porta você vai falar que eles estão fazendo o que eles podem não, não vou falar isso o meu ponto é Pedrosa o que eles fizerem dentro de campo nada vai justificar agressão física e verbal que seja no Maracanã gente, é na porta do trabalho deles vamos lá, calma aí agora peraí isso não é normal o Pedroza concorda o Pedroza concorda que esse contato precisa existir e eu também porque às vezes eu acho que o jogador é tão blindado que ele esquece eu não estou falando isso ele se descola da realidade beleza mas você está querendo dizer e eu entendo o seu lado também que você acha muito muito ruim quando tem uma live na cara do cara quando você está falando alguma coisa tem algumas coisas que eu acho até que passa do ponto mas foi o que o Pedroza disse como a gente vai cobrar cobrar racionalidade que está machucadíssimo que está cansado que está exausto que está tudo aquelas cenas de São Januário deles entrando em São Januário invadindo, destruindo isso eu sou totalmente contra completamente contra aliás até acho burrice porque você quebra o teu próprio patrimônio assim como pichar muro mas o que a gente já viu a torcida do Flu fez no último botou um papel no muro já não pichou já foi uma revolta muito consciente eles não quebraram nada eles não picharam nada eles só chegaram para os caras e falaram meu irmão e aí quando é que a gente vai começar a jogar o futebol que o Vasco merece e eles jogaram olha só Fernando não teve jogo ainda não, não, não do último protesto para esses agora o que que mudou o Vasco se classificou na Copa do Brasil mudou a posição isso não interfere o ponto é o seguinte o ponto é o seguinte em condições normais isso não é normal por exemplo o Palmeiras que foi campeão brasileiro ele estava tendo protesto isso não faz sentido aí entra no que a Isabelle falou entre outros ano eleitoral aí você tem um protesto aqui tu fala pô esse protesto é político o caso do Vasco não é esse gente o caso do Vasco é puro cansaço o torcedor está cansado a gente está falando de um clube tetracampeão brasileiro tricampeão continental e que está cansado de ser humilhado então se a gente for analisar de forma geral eu vou discordar de 90% dos protestos principalmente os violentos mas no caso do Vasco é pura e simplesmente cansaço e humilhação de tudo que eles estão passando então o torcedor que acorda cedo e aí eu já falei aqui esse negócio de acorda cedo está com horário olha sai daqui do programa eu posso fazer o que eu quiser eu posso estar 4 horas da tarde lá no CT porque eu cumpri meu trabalho então a gente não tem como falar que as pessoas ah fulano não trabalha fulano não trabalha porque cada um tem sua escala cada um tem sua vida entendeu às vezes o cara bota para trabalhar no sábado e hoje ele vai lá o cara pode falar estou de fuga amanhã eu trabalho então assim isso não é desculpa o ponto é o seguinte repito em 90% dos casos eu vou ser contra tem exageros demais por exemplo o Fluminense acabou de ser campeão da Libertadores tem que ter protesto? na minha opinião não porque ele acabou de ser campeão da Libertadores me desculpa maior momento da história do clube agora o Vasco não são 25 anos de cansaço e aí quando o torcedor vai para a porta do CT não pode protestar? e tem um ponto importante aí a gente vai falar agora do Coutinho mas o ponto mais importante para mim é o seguinte antes desse jogo do Flamengo o Pedrinho que para mim é um dos caras que mais conhece de futebol hoje nesse Brasil ele foi conversar com o elenco exato e assim e não deu certo ou seja se o Pedrinho conversando nos dizia o certo então alguém tem que conversar e que seja o torcedor para falar gente concordo é o Vasco da rama sabe? conversar entre quatro paredes aí eu concordo com você tá aí vocês brigando não ameaçar o Rayão não ameaçar o Rayão é triste Pedrosa no meio desse turbilhão todo tem reunião do Pedrinho com o Coutinho vai ter reunião o Coutinho desistiu o povo está preocupado com isso o Coutinho está vendo o que te espera né? mas olha esse cara muda pelo contrário eu acho que ele como Vascaíno deve ter se sentido humilhado da mesma forma da mesma forma porque ele sabe que é vestir a camisa do Vasco ele estava no Maracanã? não mas ontem por exemplo ele está no Brasil está no Brasil está na Barra ontem ele até esteve em um encontro com o Souza e o Alex Teixeira enfim sobre a reunião eu nem sei se o Coutinho vai estar presente mas eu sei que tem uma reunião do Pedrinho com os irmãos dele com os representantes dele para poder conseguir aí contornar os últimos detalhes para a chegada do Felipe Coutinho o Aston Villa inclusive já está ciente dessa reunião inclusive o próprio irmão do Felipe Coutinho fez um comunicado né? de que ele queria vir corroborou com tudo aquilo que o Felipe Coutinho fez eles não podem falar oficialmente porque o Coutinho ainda tem contrato com o Aston Villa e tem que rescindir esse contrato mas hoje é só para aparar algumas arestas o Coutinho inclusive deve pedir alguns reforços entre esses reforços até a volta do Souza que é outro jogador, o volante que foi nascido no Vasco teve até uma possível volta no final do ano passado mas trocou diretoria isso também vai ser conversado e o Pedrinho também vai ter que prometer para o Felipe Coutinho que reforços vão acontecer porque não adianta o Felipe Coutinho ele pode ser o gênio que ele for que ele não vai conseguir resolver a vida do Vasco sozinho ele tem que trazer mais 4, 5 jogadores como eu falei aqui ontem então eu acho que hoje é muito mais para ter esse encontro formal e finalizar a situação mas repito novamente o Coutinho quer jogar no Vasco até a galera do Mídia Vasco ainda trouxe essa informação a vontade não mudou em relação à goleada muito pelo contrário aquilo ali só fez o Felipe Coutinho entender que é o momento de ele ajudar o Vasco da Gama então nesse sentido é esperar a rescisão com a Aston Villa e lembrando o Vasco tem até o dia 10 de julho para resolver essa situação já que a janela de transferência só abre no dia 10 de julho claro que é bom ele treinar antes com o grupo duas semanas antes principalmente mas a situação é essa a reunião de hoje não é nada definitiva é mais realmente para seguir costurando o caminho que já está sendo costurado se a gente for olhar a realidade do Vasco nos últimos 5 anos a gente já trouxe aqui como que é o torcedor que carrega o Vasco nas costas o torcedor tirou o Vasco da Série A foi o torcedor que tirou o torcedor deixou o Vasco na Série A no ano passado foi o torcedor que deixou carregando nas costas e agora como se estivesse pedindo uma ajuda o torcedor tem um presidente como o Pedrinho que agora está próximo do futebol e vai chegar um cara do calibre do Souza e do Coutinho principalmente do Coutinho que são vascaínos em campo para tentar mudar essa realidade do Vasco talvez esse seja o suspiro que o Vasco tem a dar e vai chegar